Eu convido você a pegar a sua Bíblia de Aparecida e hoje nós vamos refletir o versículo que está em João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. A gente sabe que sem Deus a gente não é nada e a gente não pode nada, mas a nossa reflexão hoje é justamente sobre isso. Precisamos de Deus para caminhar e para termos as nossas ações do dia a dia. Então pegue a sua Bíblia de Aparecida, João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. A terra de Jesus, todos nós sabemos, a terra santa é uma terra bastante árida, mas é ainda assim uma terra muito fértil. E as uvas, a vinha eram quase que as primícias da terra, não é? Não só para a fabricação do vinho, mas também para os frutos. E o vinho sempre foi, no texto bíblico, sinal da bênção de Deus. Por isso que não poucas vezes na Bíblia o vinho é sempre relacionado à chegada do Messias. O vinho messiânico significa alimento, significa fartura na mesa, significa esperança e muita alegria. E Jesus toma esse exemplo, o exemplo da videira, do pé de uva, da vinha, mostrando que a nossa relação com Deus deve ser sempre e cada vez mais uma relação estreita e forte. E nós devemos estar unidos a Ele. A vinha tem um processo muito bonito, o ciclo da uva é um ciclo muito bonito, que inclui também a para, a poda da vinha, para que ela possa de fato produzir frutos mais doces, produzir em maior quantidade. Assim é a nossa relação com Deus, uma relação estreita e forte de vínculo, de proximidade, de ligação. E Deus a para, Deus poda aquilo que em nós precisa crescer, crescer na docilidade, crescer na esperança, crescer na vida. A semana vocacional, celebrada pelo Santuário Nacional e pelo Secretariado Vocacional Redentorista, nos faz lembrar que todos nós, como ensina, como inspira o lema de Dom Orlando, todos nós somos operários de Deus. E trabalhar nesta vinha, viver a alegria de estar na presença de Deus é também para nós motivo de esperança, motivo de muita alegria. Jesus fala de um jeito muito próximo do agricultor, Jesus vive numa cultura muito rural e Ele é perfeitamente compreendido quando fala da vinha, quando fala do grão de trigo, quando fala de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, a ligação com a terra, a defesa da natureza. A gente vê claramente nas parábolas de Jesus, essa ligação com o mundo criado, com a natureza. E a vinha é essa expressão bonita, expressão de vida nova, expressão de vocação. E todos nós, Camila, somos chamados por Deus a construir isso, a construir um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos. Isso mesmo, é o convite que nós temos para você no dia de hoje também, para que possamos fazer juntos um mundo mais justo, um mundo de paz. Vamos então, né, Padre Eduardo Catalfo, confiando também a Mãe de Deus, ao nosso dia de hoje. Dirigindo o nosso olhar para a imagenzinha querida de Nossa Senhora, nós queremos pedir a ela a proteção, a paz, que ela interceda junto a Deus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.